E vou trabalhar o glitter em cima do cremoso. Olha que lindo que fica. O glitter verde. Tem que tomar muito cuidado com esses glitters, que eles fazem uma bagunça. E o glitter dourado. Gente, fica um charme, não fica? Olha que lindo. E uma dica, uma outra dica é o seguinte. Se você não quer fazer essa boca mais trabalhada, no verde e amarelo, eu dei a dica de usar o brilho labial. E aí, como ele é cremoso, se você tiver um outro glitter em casa, você também pode jogar por cima dele para dar aquele ar bem artístico na maquiagem. Ou o próprio batomate, né? Que ele vai ter aí também um pouco de... vai atrair um pouco o seu... a sua make. Bom, cabelo. Meu cabelo hoje tá bem solto. E vocês podem encontrar por aí também, só pra gente exagerar um pouquinho no look aqui, o gel para cabelo verde e amarelo. Tá vendo? E você pode estar usando óleo gel, dependendo do penteado, se você fez alguma trança. É porque eu não tô com o pente aqui agora. Mas dá pra vocês terem uma noção, ó. De fazer um detalhe... No cabelo aqui, pra ajudar no look. Eu vou sair depois, eu vou sair desse jeito, tá gente? Eu tenho dois aniversários hoje por aí. E eu acho que eu vou aproveitar, hein? Mas segunda-feira tem mais. Eu vou fazer mais make. E aí vocês podem seguir lá no meu Instagram. Arroba Mercado da Salvação. Tá? Pesquisa lá no Instagram, que vocês vão encontrar alguns... Algumas ideias de looks, acessórios e make. E tem o Instagram também, arroba Makeup da NIT. Onde o foco é só maquiagem. Olha que lindeza que fica. Então, vocês que não estão vendo agora, vocês vão poder assistir depois. E pode ter várias dicas aí de maquiagem pra ficar um estrondo. Tem um outro material artístico também, que ele já vem listradinho. Quem quiser dicas de onde comprar, de onde tem, eu posso, né? Tá ajudando também. E aí você passa... Aqui vai ficar muito bonita. Agora eu só vou dar aqui uma... Vou passar um pozinho pra gente estar finalizando. Pó Mary Kay. As maquiagens Mary Kay, elas são excelentes. Amo de paixão. Então, tem o pó. Uso muito o pó translúcido também pra fixar. Pó translúcido. Que ele também é muito bom. Mas como eu já passei o pó aqui, eu não vou utilizar ele aqui. Nessa maquiagem. Mas o pó translúcido também, ele é fundamental aí pra tá fixando a maquiagem. Tirando, né? O excesso aí de pele oleosa e tudo mais. Bom. Agora, pra finalizar... Ah, eu lembrei. Vou fazer aquele delineador que eu disse pra vocês. Com esse material... Tá? Que eu mostrei aqui. Só que eu vou fazer no azul. Então, vou pegar o pincel. Bem fininho. E vou... Como eu disse, vocês podem pegar a sombra. Misturar ela com a glicerina. Que vai dar super certo. Aqui é porque... Eu tô mesclando, como eu disse, com outros materiais específicos de maquiagem artística. Olha que beleza. O que vocês acharam? Muito bom, né? E aí, a ideia continua, né? Ou você coloca os cílios postiço, colorido, ou preto e branco pra dar aquela alongada. Ou passam excelentes, né? Produtos aí da Mary Kay, que tem a máscara de cílios maravilhosa. Aquela que alonga, né? A Eunice já até postou aí no grupo. Uma máscara, né? Que ela... Parece que ela triplica o volume dos cílios. Eu ainda não tenho ela, mas eu quero experimentar. Porque faz total diferença. Então, gente, vocês viram. Que foi uma gama de produtos aqui que eu utilizei. Da Mary Kay. O intento de sombras. O wet play. As sombras individuais e os blushes. Iluminadores. Para preparar a pele. O CC Cream. Fixador de sombra. Mary Kay. E agora, pra finalizar, eu vou utilizar o Makeup Finish Spray. Tá? Vamos lá, fixar a maquiagem. Porque, né? Como nós vamos... Como nós vamos aí curtir o Brasil. Vamos dar aquela fixada. Pra arrasar no visual. Bom, Eunice, eu espero que eu tenha atendido aí. E colaborado um pouco. Animado, incentivado e motivado muita gente a fazer uma automaquiagem. Inspirada na Copa. E também, marcar aquele encontro divertido. Pra assistir os jogos. E aproveitar pra maquiar as amigas. Estar com a sua maleta pronta. Mostrar o que pode ser feito. E ali, você já vai criando um outro círculo de amizade. Uma outra relação ali. Pra as pessoas conhecerem os produtos. Experimentarem. É um ótimo motivo. E como eu disse, o batom eu fiz dessa forma. Mas você também pode usar com o batomate. Com outros batons. E ser feliz. E torcer por essa seleção aí. Que ela consiga ir sempre avante. Ir sempre à frente. E quem sabe conquistar o Hexa. Bom, eu fico por aqui, gente. Obrigada. E desculpa a invasão. Mas eu também, assim. Eu tô treinando ainda. Aparecer. Mostrar a cara nas redes sociais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa no comentário aí. O que achou. Se você quer ver mais alguma coisa. Se quer ver um outro tipo de maquiagem. A gente combina. E eu estou à disposição de todos vocês. Um abraço. Beijo. Dani Brito. E me siga lá no Instagram. Arroba Mercado da Salvação. Tchauzinho.